E aí, galera, beleza? Estamos aqui, ó, no Summer Beaches ENJ 2023 e eu vou mostrar um pouquinho aqui dos bastidores pra vocês. Pra quem não sabe, é um evento bem grande, católico, e ele já acontece há um bom tempo. Então, let's bora, eu vou mostrar bastidores pra vocês. A gente já entrou aqui, ó, porque a gente vai ser voluntariado, quem é ministro também entra um pouco mais cedo, então a galera ainda não entrou. Então, tá bem vazio ainda aqui. E aí, o evento palco tá muito lindo! Tem coisinhas aqui pra vender, camiseta, vai ter comes e bebes do outro lado também pra vender, então tá um evento bem legal. É aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Vou mostrar bastidores pra vocês. Ó que lindo que tá aqui, ó, vai ser iluminado. Já tá, ó, aqui já tá com as luzinhas ligadas. Eles estão fazendo o último retoque, ó, Summer Beaches. Tá bem bonito. Aí aqui tem umas missões, ó, Missão Belém, Missão Ítalo Brasileiro, e aí eles estão divulgando algumas coisas, ó, plantinho e tal pra vender. Aqui também, aqui tem a loja oficial, ó, do Summer, que aí vem de camiseta, as camisetas. Tá bem bonito e o palco tá lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês o palco e ali a parte de comes e bebes. Gente, tô indo mostrar lá o palco pra vocês e eu não tô sozinha. Eu vim com os meus irmãos e aqui a gente vai encontrar o pessoal, né? Então vou lá mostrar o palco de pertinho pra vocês. Olha o palco, gente! O palco tá muito lindo, ó, muito incrível. O pessoal fazendo ali os últimos retoques, que toda... vai ficar a equipe, ó, as câmeras. Olha como está lindo! Eles estão preparando ali, acho que organizando algumas coisas. Vai ter a missa também, a missa vai ser oito e meia. Então tem tudo, tem uns ministros, ó. Então tem toda uma preparação aqui. O pessoal tá nos retoques finais, na organização aqui, ó. Bastidores pra vocês, hein, gente? Aqui do Summer Beats. E é isso, eu já abri os portões pra galera entrar e aqui vai ficar tudo cheio. Agora aqui, gente, tem uma Nossa Senhora ali, eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai ali na capelinha, eu vou mostrar a capelinha pra vocês. Ai, tô de máquina! Aqui, ó, gente, ó, Nossa Senhora. Ai, eles estão, ó, colocando a coroinha nela, ó. Tá vendo? Que linda! Bastidores! E aqui, aqui, ó, que tem a capelinha. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Ó, gente, aqui que é a capelinha. Então tá assim, ó. Tudo bem, né? E aqui é o pessoal que vai se voluntariar, são os ministros. Ai, a gente entrou um pouquinho antes de todo mundo. O Gabriel olhou, desculpa aí, essa aqui. O Gabriel vai ser voluntário depois. Caso a gente desiste que seja voluntário depois, nós iremos comunicar pedindo auxílio-suporte, beleza? Isso. Ok? Ok! Boa mesa, gente, bom evento. Lembrando que o evento hoje é o dia vital da juventude. Então o nosso soco é acolher a juventude e amá-lo. Então vamos sempre estar atentos a essas pessoas. Evangelização, sanariedade e... Gente, o pessoal tá tudo aqui, os portões ainda não abriu. O pessoal tá pedindo pra liberar, mas já já vai liberar. E aí tá vazio! Tá todo mundo preparado, esperando o pessoal entrar e começar. E aí tá vazio! Até aí, ok? Então nós vamos precisar de 40 pontos. E aí tá vazio! E aí tá vazio! E aí tá vazio! E aí tá vazio! Gente, eu esqueci de mostrar eles. O Guilherme e o Gustavo. O Guilherme já tá indo embora, por isso que eu tô mostrando ele agora. Cansado, gente! Oi, gente! Oi! Legal! Eu tô aqui no summer e ela tava gravando nessa câmera. É isso aí! Eu tenho uma câmera também, mas não é essa? Fala de onde você é, você é do grupo? Porque eu sou um jovem, um velho no corpo de jovem, entendeu, gente? Não dá. Quando passa um tempo, não dá mais. E além disso é São Paulo, né, gente? Tem, tem, tem! Tem que ser um frio, um frio, um frio, um frio. Eu estou mais alto que você puder do meu, mais alto que você puder. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, aqui, foi a tua presença. Vem nos fazer queimar de novo. 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 Deus abençoe vocês. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Valeu, Sambibis! Vem nos fazer queimar de novo. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?